Seguimos com muita informação, muita notícia aqui no Banho de Cidade 1ª edição. Vamos com os destaques desta terça-feira, hoje que é 12 de julho de 2016. Professores e funcionários de escolas públicas fazem protestos hoje no Paraná. O objetivo é mostrar que a categoria é contra o não pagamento de reajuste de salário ou de gratificações aos trabalhadores. Mais de 20 veículos farão a escolta da tocha olímpica que chega a Curitiba na próxima quinta-feira. Primeira pesquisa eleitoral mostra empate técnico entre os três pré-candidatos à Prefeitura da capital. Governo do Estado encaminha projeto em regime de urgência para a criação de 43 cargos em comissão, ou seja, sem necessidade de concurso público. Ex-BBB agora é réu em processo de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. E ainda, deputado paranaense vai concorrer à eleição para a presidência da Câmara Federal para assumir a vaga deixada por Eduardo Cunha. Tudo isso você confere aqui no Bande Cidade 1ª edição, que está começando na tela da Band Curitiba. Muito obrigada por mais um dia com a sua companhia aqui no Bande Cidade 1ª edição. Uma ótima tarde para todos vocês e começamos com imagens da capital paranaense, Curitiba, que tem agora 23 graus, sol, calor na capital, inclusive um dia bem atípico para o inverno. A mínima foi de 18 graus. A máxima chega a 28, temperatura de verão hoje. Só que um detalhe, há condição para chuva, viu? Sim, é para alerta que pode chover, especialmente no período da tarde nesta terça-feira. E saiu a primeira pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. O levantamento mostra empate técnico entre os pré-candidatos. Rafael Greca, do PMN, o atual prefeito Gustavo Frutti, do PDT e Requião Filho, do PMDB. Greca aparece com 21% das intenções de voto. Frutti tem 18% e Requião Filho, 16%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, os 3 aparecem empatados. Na sequência, vem o pré-candidato Ney Leprevaux, com 5% das intenções de voto. Os deputados estaduais, Tadeu Veneri, do PT, Maria Vitória, do PP, e também o ex-deputado federal Luciano Pisato, do PRTB, aparecem com 3% de intenção de votos cada um. Brancos e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam, são 9%. Interessante a gente observar que essa primeira pesquisa já mostra que é muito grande o número de pessoas que não estão interessadas ou não estão satisfeitas com os candidatos apresentados até agora. 20% dos entrevistados disseram que querem votar branco ou anular o voto. Em um cenário de segundo turno, o ex-prefeito Rafael Greca aparece com 42% das intenções de voto, contra 32% de Gustavo Frutti. A pesquisa também mostrou a rejeição dos candidatos, ou seja, aqueles nos quais a população diz que não vai votar não. O com maior índice de rejeição é Requeu Filho, com 37%. Frutti aparece com rejeição de 32% dos entrevistados, seguido de Maria Vitória com um percentual de 22%. 21% dos eleitores disseram não votar em Rafael Greca. Essa pesquisa foi realizada pelo Ibope no começo deste mês, entre os dias 2 e 6. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com o número 05-852-2016. 805 pessoas foram ouvidas. O grau de confiabilidade é de 95%. Esse levantamento foi encomendado pela Rede Massa. E hoje é dia de mobilização de professores e funcionários de escolas estaduais do Paraná. O objetivo é lutar contra a possibilidade de que o governo do Estado escolha se paga o reajuste salarial da categoria, que já foi acordado, ou paga as gratificações às quais os trabalhadores têm direito. Sobre esse assunto, a nossa conversa agora é com o presidente da PP Sindicato, Hermes Leão. Vamos conversar com o presidente que está aqui na TV Band. O motivo, o que leva a categoria a fazer essa mobilização, mais uma, nesta terça-feira. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos mobilizados no Estado todo, pela manhã, fechando diversos núcleos regionais da educação para denunciar o descumprimento de direitos importantes pelo governo Richa aos educadores do Paraná. Estamos também anunciando para a população que professores e funcionários de escola recebem os mais baixos salários do serviço público paranaense, mesmo quando comparado com os colegas das demais secretarias do Poder Executivo do Estado. E, além disso, também estamos denunciando a punição de forma absolutamente ilegal que o governo Richa fez sobre a falta do último dia 29 de abril, que foi um dia de paralisação de diversas categorias de servidores, mas apenas professores e funcionários de escola foi colocado à falta. Então, nós queremos que haja o direito aos estudantes de terem esse dia letivo que fará falta no encerramento do ano letivo. Presidente, a gente teve também, entre as reivindicações que foram divulgadas pela categoria, essa questão de o governo ter, primeiramente, falado que poderia não pagar o reajuste, porque pagaria a gratificação, ou vice-versa. Como é que está a negociação? Porque, pelo menos, por enquanto, o governo voltou atrás, não há ainda essa discussão sobre esse assunto lá na Assembleia Legislativa. Como é que a categoria está negociando com o governo? Nós tivemos reunião semana passada com a secretária de Educação e o secretário de Comunicação do governo, Beto Richa. Insistimos que não queremos qualquer ação orçamentária que seja de retirada de direitos, porém, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, anunciou que haveria modificações e exatamente dessa forma como você colocou, que em pagando promoções e progressões apenas no mês de janeiro, nós insistimos que é possível implementar essas promoções e progressões agora e, além disso, deixando a data base para o tempo que fosse possível. Nós compreendemos que o Estado do Paraná tem condições financeiras de sustentar esses direitos. Nós não estamos brigando por nenhum direito novo, apenas manter os direitos e registrando que os educadores, sejam professores ou funcionários, são os mais baixos salários. Então, estamos indo para a Assembleia Legislativa do Paraná agora à tarde, dialogar com os deputados todos, seja da base do governo ou de oposição, para pressionar porque foi anunciado o não recesso parlamentar exatamente para que seja votado a lei orçamentária. E nós estaremos, mesmo que seja recesso escolar, mobilizados em todo esse período para a gente denunciar esses ataques que estão sendo colocados em forma de ameaça e insistir que o governador Beto Richa tem toda a condição de atender esses direitos já previstos e não cumpridos até agora. São compromissos do governador Beto Richa e da sua equipe com a categoria. O ex-presidente da APP Sindicato nos falando sobre essa série de mobilizações hoje, já teve mobilização hoje de manhã, terá também uma grande manifestação à tarde, às duas horas da tarde, lá na Assembleia Legislativa. E é claro que é um assunto bastante polêmico, que envolve disputa. Um lado está pedindo os reajustes, as gratificações e alegando que o governo tem dinheiro. Do outro lado, ainda um ano difícil, diz o governo, que é complicado se conseguir fechar as contas. E quem vai estar aqui hoje à noite com o José Vini no Band Cidade 2ª edição é o representante do governo, o deputado Valdir Rossoni, hoje ele é chefe da Casa Civil do governo, 10 para as 7 da noite, para debater também este assunto, para que a população seja sempre informada sobre essas disputas, especialmente grandes disputas, que envolvem do lado, nesse caso, os servidores da educação e também o próprio governo. E a tocha olímpica chega a Curitiba na próxima quinta-feira. O evento vai alterar a circulação de algumas vias da cidade e todo o planejamento para a passagem da chama olímpica foi comunicado hoje de manhã pela Prefeitura. A cidade já está mobilizada para a passagem da tocha. Diversas reuniões foram feitas nos últimos meses, entre autoridades do trânsito e da segurança pública. A polícia diz estar preparada para evitar protestos contra a tocha. Mais de 20 veículos farão a escolta do revezamento, com o apoio de agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e da Força Nacional. A segurança pública no estado do Paraná já ajustou todos os protocolos com as instituições que vão participar do evento do revezamento da tocha olímpica. Os policiais estão cientes das suas missões, seja no trânsito, seja no policiamento extensivo, seja no acompanhamento à paisana sem farda. Estamos prontos para mais essa missão dentro do estado. Em Curitiba, o revezamento da tocha começa no Museu Oscar Niemeyer. Daqui, ela segue por um trajeto de 36 quilômetros pela capital e passará pelas mãos de mais de 160 condutores. O revezamento causará impacto no trânsito em vários bairros da cidade, com bloqueios temporários das ruas. Entre outros pontos, a tocha passará por vias importantes como a Avenida Cândido de Abreu, Marechal Deodoro, Praça Tiradentes, Avenida 7 de Setembro, Rua Mário Tourinho e Avenida Fredolim Wolf, além dos principais pontos turísticos da cidade. Um dos condutores é o curitibano e campeão olímpico do vôlei de praia, Emmanuel. Eu acredito que esse momento aqui em Curitiba é de todos os brasileiros que estão aqui em Curitiba pensando na Olimpíada, pensar, nós vamos fazer o maior evento do mundo. Os melhores atletas do planeta vão estar aqui. Então, acho que essa é a hora da gente unir forças em prol do esporte. Esquecer as condições que a gente realmente, o brasileiro, está passando, dificuldades financeiras, dificuldade na política, mas engajar na Olimpíada. É o momento que nossos atletas vão dar o seu melhor, nós vamos estar mostrando para o mundo quem somos nós, como nós somos criativos, como nós somos poderosos nos momentos de dificuldade. Então, é isso que eu penso da Olimpíada nesse momento. A Olimpíada chega à capital paranaense na próxima quinta-feira. E agora no setor policial, a Polícia Civil do Paraná faz ao longo do dia de hoje uma operação de combate a uma quadrilha especializada em assaltos a residências. A operação acontece em Curitiba, região metropolitana e também no litoral. A Justiça expediu 31 mandados judiciais, 17 de prisão, 1 de condução coercitiva, quando o suspeito é encaminhado para prestar depoimento, 9 de busca e apreensão e 3 de bloqueio telefônico. Uma coletiva de imprensa está marcada para as 3 da tarde de hoje, quando a polícia vai dar mais detalhes sobre a operação. Mas o que a polícia já adiantou é que esses criminosos que faziam parte dessa quadrilha agiam de forma bastante violenta, especialmente na região da Grande Curitiba. E também hoje teve a operação da Polícia Federal para desarticular um grupo criminoso acusado de escoar cigarros contrabandeados pelos rios Paraná e Ivaí. Um médico e um advogado estão entre os líderes dessa quadrilha. Segundo investigações, os rios eram usados todos os dias para o transporte de material contrabandeado. E em um momento de crise, a Assembleia Legislativa do Paraná pode gastar mais de 2 milhões de reais no plenário. A medida prevê a troca de painel de votação e o uso de biometria pelos deputados. O painel eletrônico onde constam os nomes e partidos dos deputados e resultados de votação de projetos de lei está ali desde 2007. Será substituído por um sistema mais moderno, multimídia. Os terminais de votação também serão mudados. O registro do voto ou da presença deixará de ser feito com senha e exigirá digital de cada deputado. As 35 mil folhas de papéis impressas por mês com projetos de votação darão lugar a aparelhos digitais. Serão licitadas também tecnologias para gravações de imagens e áudios dos deputados. Toda a modernização vai custar até 2 milhões e 300 mil reais. Dinheiro público do Caixa da Assembleia. O valor máximo é 2 milhões e 300, mas isso é um processo que vem amadurecendo há muito tempo. Foi amplamente estudado e discutindo com os departamentos. Deputados da oposição avaliam que este não é o momento para gastar dinheiro com o plenário da casa. Acho que não. O modelo atual está servindo. Não vejo que haja necessidade de gastar 2 milhões no painel. A licitação para modernizar o plenário está marcada para esta sexta-feira. A presidência da Assembleia justifica o gasto ao apontar que um novo sistema trará mais transparência para a casa e evitará fraudes em votações. Otimiza tempo e também estamos dentro daquilo que preceitua os tempos modernos. A liderança do governo na Assembleia aprova a medida da presidência. Certamente eles estão fazendo algo para melhorar e dar transparência ao processo legislativo. Não é esse o questionamento se vai melhorar, se não vai melhorar ou se vai fazer toda a diferença. O fato é que o painel que hoje existe lá na Assembleia Legislativa, você acompanhou pelas imagens aí, está dando conta, pelo menos por enquanto, de se fazer o serviço necessário, de mostrar a presença dos deputados. Claro que a modernização seria bem-vinda, só que seria bem-vinda se as contas estivessem com folga, se todo mundo pudesse nadar em prosperidade, não é o caso. A gente sabe que a Assembleia Legislativa tem um orçamento próprio, tem autonomia total para escolher no que vai gastar e no que vai economizar, só que, de repente, se sobrasse dinheiro no final do ano, esse dinheiro poderia ser devolvido para o governo do Estado. E essa não é uma situação hipotética, em várias outras vezes isso já aconteceu. Será que não seria interessante economizar um pouquinho mais e repassar esse dinheiro, esse recurso para o governo, que, como a gente já viu, está reclamando faz tempo de falta de dinheiro? Enfim, é só um questionamento que pode ser feito pelos deputados e que talvez os paranaenses gostassem que fosse feito com mais frequência pelos deputados. O ex-BBB Laércio de Souza agora é réu em processo de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Paraná. Laércio está preso desde o mês de maio. Segundo investigações, ele cometeu o crime no ano de 2012, contra uma menina de 13 anos na época. Hoje, a garota está com 17 e confirmou o estupro e também disse que ele oferecia bebida alcoólica a ela. O inquérito corre em segredo de justiça e não há mais informações sobre esse caso. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala sobre eleição para o novo presidente da Câmara Federal. Aquele que vai ficar no lugar do ex-presidente Eduardo Cunha tem paranaense como candidato. Já, já a gente volta. Estamos de volta com o Bande Cidade, primeira edição. Vamos à Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ponta Grossa, os termômetros marcam 24 graus agora. A máxima sobe bem, máxima de 27, segundo informações do CIMEPAR. E também pode chover ao longo do dia, segundo a previsão do tempo. E o governo do estado quer criar 43 cargos comissionados para trabalho no Teatro Guaíra, sem concurso público. Os salários são de 2 mil a 7 mil reais por mês. Tudo isso geraria um gasto de 3 milhões de reais ao ano. O governo argumenta que esses 43 cargos vão substituir 81 cargos em comissão que têm hoje a legalidade questionada na justiça. A oposição diz que não faz sentido, uma vez que o governo diz que quer economizar, mas esse projeto já foi encaminhado em regime de urgência para ser analisado na Assembleia Legislativa. E o deputado federal do Paraná, Fernando Jacobo, do PR, formalizou a candidatura à vaga de presidente da Câmara Federal. Até agora, já são 10 deputados que se inscreveram para disputar a eleição, que é amanhã de tarde, às 4 da tarde. Fernando Jacobo é o segundo vice-presidente da Câmara. Ele presidiu várias sessões depois do afastamento de Eduardo Cunha, porque o vice-presidente Valdir Maranhão não tinha apoio de lideranças políticas. Outro paranaense que pode ainda apresentar a candidatura é Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná. Desculpe, só que a gente não tem ainda a confirmação, a oficialização sobre o interesse de Serraglio em disputar a presidência da Câmara Federal. E assim a gente termina, chegamos ao fim do Banho de Cidade, primeira edição desta terça-feira. Amanhã estamos por aqui novamente, meio de 40, temos o nosso encontro com as principais notícias do Paraná. E agora tem Val Santos no Boa Tarde Paraná.